E aí Agora mais tarde, um verdadeiro assassino Que rapaz! Aquele safado não te perde o chão E aí E aí E aí E aí E aí Aqui O que é isso que tem que pegar? Ah! Ah! Ei, eu saio! Essa foi a moleza! Eu saio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você tem que fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm gonna cry for him! I'm gonna cry for him! I'm gonna cry for him! I don't gotta worry about you no more! You had it coming, asshole! Nice drive, buddy! He deserved it! He deserved it! He deserved it! He deserved it! I owe you one! You're okay! We know that! I'll let that... Of course! Oh! O que é isso? 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 With theщところ O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora mais sabe quem é o verdadeiro assassino. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moments like these, it's best to trust no one. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! O que se fosse um armário de Mii? Belligerent pricks que pensavam que eles sabiam o melhor. Eu tenho tantos assholes que me querem mortos. O que lengths eles iriam para impedir um batalhão? Eles derfusam as bombas de qualquer custo. Eu tenho que ter um batalhão. Eu tenho que ter um batalhão de mercados para impedir. Devemos ter um batalhão de descanso. Devemos ter um batalhão. Estou sendo um batalhão de gás. Devemos ter um batalhão de mais. Tchau, tchau. 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 Mas não sei o que eu decordo, tu filha da puta roubada pro caralho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os momentos como esses, é melhor não confiar em ninguém. Eles estavam mantendo seus inimigos muito perto. E eles estavam pegando os inimigos. Nossa, obrigada, anjo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Revençam. Eles dizem que só tem uma roda. O que é isso? 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 E aí Os aeros estão sendo fortemente adviados para mudar seus planos de viajamento. INC. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 O que é isso? Quando os cães cruzaram para o score, todos tentaram descançar a carga. Eles tinham o seu olho no prêmio. Você não é um homem, você é um velho. Você não é um homem, você é um homem, você é um homem. Você não é um homem, você é um homem, você é um homem. Você é um homem, você é um homem, você é um homem. Você é um homem, você é um homem, você é um homem. Você é um homem, você é um homem, você é um homem. Tchau, tchau. 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 They wanted a private throwdown. It's a bitch that's going to kill you. Ah! Ah! They were people of their word. Oh, man! This would be just between them. Anyone else want to be a hero? What? No! No! Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Ridiculous and insulting. Would you be asking me this if I wasn't an Italian-American, huh, huh? What do they say? Make hay while the sun shines? What? Oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Oh, no! Holy shit, that was fun! That was fun! Shit! They've been all talk. They've been all talk. Bombs, você me diz? Se há bombs, por que você não está aí covendo isso? Em vez de aqui, você está com o meu tempo, hein? Bombs? Os Pucinellos saíram com o vinicognito. Eles não têm bombs. Se eles pudessem prevenir as explosões, eles seriam heróis por um dia. Just lay down and kill yourself. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal